Música O especial Estúdio Clio apresenta a segunda parte do show de Lorna Anshul. A cantora argentina lança o seu novo álbum chamado A Hora, que traz composições próprias bastante intimistas. Esse trabalho também apresenta uma nova forma de divulgar suas músicas utilizando a internet. Os CDs da Hora vão poder ser comprados unicamente nos shows do álbum A Hora. Então, depois dos shows, sempre vai ter CDs à venda e sessões de autógrafos para que as pessoas possam ter o CD como um objeto de coleção, que eu acho que esse é o destino final do CD hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo escuta música no celular, num MP3, baixa na internet e os CDs estão juntando poeira ali nas prateleiras. Então, eu acabei pensando o meu trabalho desse jeito, pensando o meu trabalho para que as pessoas possam acessá-lo através da internet e possam viver o show ao vivo. Também por isso é o nome do álbum. O álbum se chama A Hora. Esse nome tem a ver também com uma maneira de brincar com essa passagem que eu estou tendo morando no Brasil, trabalhando no Brasil, com minhas raízes argentinas, porque A Hora, tudo junto em português seria agora. E vocês no Brasil também falam A Hora é agora. Então, eu acho que também tem a ver com uma questão de brincar com que as pessoas possam viver a música no momento do show e depois levar o CD como uma lembrança e ter a música o tempo todo online à disposição. Poder acessar o site para assistir vídeo-aulas de preparação vocal, de técnica, assistir entrevistas. Então, tem a ver com essa questão da imediatez, do presente, de viver a música e de colocar a música à disposição das pessoas em qualquer momento. E não simplesmente que as pessoas tenham que ter o CD, como era antigamente. A CIDA A CIDA O que é isso? 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 O que é?